DJ Henrique de Ferraz Caralho, já se levantou, cara é pra mulher Já botou mais três na garupa Caralho, foi do vale de quebrado Olha o que ele fez Foi do vale de quebrado Olha o que ele fez Foi do vale de quebrado Olha o que ele fez Foi do vale de quebrado Ele com três gang, se mata a moto De repente passou a chupa Ele com três gang, se mata a moto De repente passou a chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa O Henrique é doido Subiu na garupa da chupa